Sete, apresentação, Hamilton Menezes, Dizem que sete é a conta de mentiroso. A Bíblia, porém, contradiz frontalmente esse conceito. O sete é predominante nela. Mais algumas referências do Novo Testamento. Sete homens foram escolhidos para serem diáconos e ajudar na igreja apostólica. Atos 6, versículo 3 Sete nações foram destruídas por Israel até que se estabeleceu definitivamente na Terra Prometida. Atos 13, versículo 19 Sete foram os filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, que tentavam imitar a Paulo em suas maravilhas e milagres. Atos 19, versículo 4 Sete dias ficou Paulo em tiro, quando o navio em que viajava parou para ser descarregado. Atos 21, versículo 4 Sete Sete são os dias da semana. Sete são as cores do arco-íris. Sete foram as maravilhas do mundo antigo. Sete são as notas musicais. Sete foram as últimas frases de Jesus na cruz. Sete indica plenitude, perfeição. Sete não lembra nada a você? Um toque dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia.